E aí, nono ano, beleza? Professor Sandro Guerra na área, aula de artes pela TV Ipojuca, trazendo informação para aquecer esse seu cérebro maravilhoso e esse seu coraçãozinho. Vamos para mais uma aula? Vamos! Atenção! Hoje falaremos sobre teatro. Teatro, teatros, estilos teatrais. Mas como é que é isso, estilos teatrais? Vamos descobrir agora? Vamos nessa. Então, estilos teatrais, né? Bota essa foto em close, galera, por favor. Vejam, nesta foto que vai entrar em close agora, entrou. Nós já vemos aqui, ó, melodrama, brestiano, farsa, naturalista, realista, ou realista, naturalista, tanto faz. Beleza? São diferentes? Muito. Vamos nessa? Mas o que é estilo? Vou ler aqui uma definição para vocês. Vai para a tela a definição. No âmbito da história da arte, o estilo é um objeto essencial de investigação. Seu conceito é usado para aglutinar seguidores de um artista, como a escola de Leonardo, a de Kranach ou Rembrandt, o estilo de uma região, a escola boêmia, ou um momento histórico, renascimento, barroco, etc. Então, vejam, o estilo. O estilo do Leonardo da Vinci é um. O estilo do Rembrandt, que é um pintor holandês, do barroco, é outro. O Da Vinci é um renascentista italiano. O Rembrandt é um holandês barroco. E são estilos bem diferentes. O estilo, sei lá, da Lady Gaga e o estilo da Marisa Monte são completamente diferentes. Os estilos musicais, a maneira de se vestir, inclusive. Então, estilo a gente está falando disso. De como a gente vê, de como a coisa chega para a gente. Ok? Está falando muito de forma, mas de conteúdo também. Ok? Então, alguns estilos teatrais. O teatro realista-naturalista, o teatro brestiano, o melodrama e a farsa. Então, são esses quatro estilos que a gente vai ver nas aulas da gente agora, nessas primeiras aulas da gente. Ok? E aí eu separei exatamente eles aqui para a gente. O teatro realista-naturalista. Como o próprio nome sugere, defende uma atuação mais próxima da realidade, da naturalidade. Seu principal representante é Konstantin Stanislavski. E ele surgiu junto com o realismo na literatura e se opunha aos exageros do teatro romântico. O que é isso? Konstantin Stanislavski, ator, dramaturgo, teórico, diretor russo, um estudioso do teatro, considerado para nós o pai do teatro moderno, ele ficava muito incomodado quando ele ia ver um espetáculo que os atores declamavam oh, não sei o quê, oh, minha dama e não sei o quê, sabe? Ele ficava, que viagem. Então, tinha uns gestos muito marcados, sabe? Gestos de pedir perdão. Sabe aquela coisa? Ele não é assim, tem que ser natural. Sabe aquela coisa de trazer para o olho a verdade do personagem? Ele falava exatamente disso. Então, ele queria a naturalidade, a realidade da cena, da emoção que vem do ator e toma a plateia. Ok? E o realismo-naturalismo vai surgir paralelamente com o movimento literário do realismo e do naturalismo. Então, são coisas que estão ligadas, porque a arte está sempre conectada com o seu tempo. A arte é produto do seu tempo. Então, a arte que foi produzida na Grécia Antiga, ela foi produzida lá. Hoje, a gente pode fazer uma cópia, mas de forma muito consciente. A arte que a gente produz hoje é uma arte completamente diferente. Beleza? O teatro realista-naturalista, se vocês observarem essa foto agora, vocês vão ver que é uma sala reproduzida tal qual. Até lustre tem no meio. Então, até um lustre no teto, você está vendo ali. Então, o realismo-naturalismo é como se fosse uma fatia da vida, uma fotografia da vida. Ele reproduz a realidade. Ok? E o teatro brechiano, ele já vai romper com isso. É um teatro mais político. É um teatro que tira o espectador da passividade e joga na atividade. Ele faz com que o espectador participe da ação. A gente vai ver isso mais adiante quando a gente fala sobre o teatro brechiano. E o grande responsável é Bertolt Brecht, um alemão maravilhoso. Aqui, por exemplo, no teatro de Brecht, a gente está vendo, vejam, que o cenário é completamente diferente. Não é aquele cenário realista-naturalista. E vejam que tem ali uma pegada bem política, né? O melodrama. O melodrama é aquela coisa exagerada. Silvia Patrícia, eu preciso falar com você. Oh, meu Deus, o que aconteceu? O que é, Carlos Ronaldo? Isso é o melodrama. É aquela coisa exagerada, sim. Que a gente vai ver também em outro momento. Eu vou aprofundar isso com vocês. Ok? Olha aqui o melodrama. Oh, meu Deus, que horror. E a farsa? A farsa é um gênero teatral cômico e que um dos grandes exemplos da farsa é essa galera aqui, que eu vou puxar a brasa passardinha da gente, a trupe do barulho, com, por exemplo, Cinderela, a história que a sua mãe não contou. Na farsa tudo é exagerado. A maquiagem é exagerada, o figurino é exagerado, a interpretação é exagerada. É tudo exagero, do exagero, do exagero. Assim, a ideia é ser uma coisa bem bufa, bufa de bufão, aquele personagem da corte que fazia o rei sorrir. Ok? Então, galera, aqui estão as referências, aqui é a nossa atividade. Bom, agora vocês vão fazer um resumo dessa aula, levar para a sua professora ou professor de arte, mostrar e conversar sobre o assunto. Beleza? E vacinar. Não esquece de vacinar. Beleza? Valeu, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.